Noticiário Regional com Isabel Freitas Vieira. O PSD Nacional desta vez apoia as pretensões do Governo Nacional na Assembleia da República perante o cenário de demissão de Miguel Albuquerque. A oposição fala em birra, ameaça e paródia política. Nicolau Fernandes. Desta vez o PSD Nacional apoia na Assembleia da República as pretensões do partido na região. Rui Rio, ao contrário do que acondeu na votação do Orçamento do Estado, está agora ao lado do PSD Madeira. Em causa, as alterações à Lei de Finanças Regionais e uma moratória no pagamento da dívida pública da região. Jean-Felipe Ramos anunciou para breve o agendamento dos dois diplomas no Parlamento Nacional e espera que os restantes partidos também os aprovem. Sei que Rui Rio Bem neste momento não hesitou em apoiar o PSD Madeira nesta instituição. Isto é que em concreto nós agora vamos ver realmente quem é que está disponível para aprovar duas propostas que vêm dar cobro àquilo que são as necessidades da população. Espero bem, está para breve. Segundo sei, na próxima semana haverá o seu agendamento e espero que seja para breve para que fique clarificado toda esta situação. E Rui Rio também apoia a candidatura de Miguel Albuquerque? Olha, eu, Ricardo, neste momento estou mais preocupado em resolver esta situação para a Madeira. Juro que o Presidente tem sido muito claro nessa matéria. Essa disponibilidade que o Presidente evidenciou, penso também, é importante para um pouco pôr a nu aquilo que se está a passar em relação às Jornos Autónomos. Mas acho que a seu tempo teremos a oportunidade de esclarecer essa situação e mais importante neste momento é esclarecer aquilo que são as condições para governar e bem para a população. As explicações de Jean-Felipe Ramos ao jornalista Ricardo Miguel Oliveira, num debate organizado pelo Diário. Quanto ao cenário de eleições antecipadas na região, de modo a pressionar Lisboa, a oposição é bastante crítica. Miguel Iglesias fala em paródia política. O líder do grupo parlamentar do PS, na Assembleia Regional, diz que há outros problemas bem mais importantes que afligem os madeirenses neste período pós-pandemia. Estão todos com muito medo do que vai acontecer no ano e nos próximos meses, quer dizer, o que é que vai acontecer nas próximas semanas, como é evidente. Portanto, nós estamos muito perto de começar a haver um encerramento contínuo de vários estabelecimentos, de várias atividades. E, honestamente, eu julgo que nós temos que pôr um bocado esta paródia político-partidária, um bocado do lado, que se compreende numa determinada perspectiva, é completamente inaceitável o momento em que vivemos. Ninguém compreende uma coisa destas. Uma forma de desviar as atenções dos problemas. Já Paulo Alves, do JPP, fala em birra fora de tempo. A ideia do Sr. Presidente do Governo provocar eleições antecipadas, parece que não diga uma birra de crianças, mas, por analogia, podemos pensar que as crianças, quando não têm aquilo que querem, então fazem uma ver. Têm que dizer alguma coisa. Ora, neste momento, acho que nem era o momento apropriado para estar com este tipo de ameaças. O JPP reconhece que a região precisa de apoios da República, mas fazer ameaças não é o melhor caminho. O PCP diz que se assiste a um regresso à estratégia jardinista. Ricardo Lume diz que a atual lei de finanças regionais é injusta e defende a criação de um mecanismo idêntico ao que aconteceu com a Lei de Meios em 2010, para a ocasião do temporal. Quanto às eleições antecipadas, o atual Parlamento pode apresentar uma alternativa. É lamentável esta chantagem que está a ser feita, mas é preciso ter em consideração que o Governo podendo se demitir há condições na Assembleia Regional, haja vontade dos partidos para, sem eleições, resolver o problema. Até porque existe um outro problema se o Governo Regional se demitir. É porque é preciso se lembrar que estamos a chegar ao último semestre de mandato do Presidente da República. E o Presidente da República, como a Constituição diz, não pode marcar eleições no seu último semestre, nem no primeiro semestre do novo mandato. Ou seja, haver eleições na região autónoma da Madeira, em princípio só daqui a um ano é que podem haver, porque a Constituição da República, o Estatuto e a Lei Eleitoral assim não caminham. Um cenário que não se coloca o de eleições antecipadas. Já Luís Rosa, do CDS, diz que o que a região está a pedir não é mais do que o Primeiro-Ministro está a fazer em relação à União Europeia. É necessário esse reforço das verbas do Estado, que só pode vir, no caso da região, do Orçamento Nacional, que por sua vez também vai buscar ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que já é conhecido, que já há números lançados em cima da mesa, e o que a região pede, acima de tudo sem prejuízo, pois a forma de o fazer e do ruído que eventualmente fizeram nesse sentido, o que quer é exatamente a mesma solidariedade que Portugal exige à União Europeia, as resolvidas, mas nomeadamente a Madeira, e exige do Governo Central essa mesma solidariedade. A Madeira precisa de solidariedade para ultrapassar a crise, um ponto que merece a concordância de todos. A era pós-Covid traz muitos desafios e grandes dificuldades. Temas em foco no debate promovido pelo Diário. A falta de resposta do Governo da República aos pedidos de ajuda da Madeira motiva um debate de urgência na Assembleia Legislativa da Madeira na próxima terça-feira. O debate foi requerido pelo PSD e o CDS e aprovado por unanimidade pela Conferência dos Representantes dos Partidos, anunciou José Manuel Rodrigues, o Presidente do Parlamento. A Conferência dos Representantes aprovou por unanimidade a realização de um debate de urgência na próxima terça-feira com o Sr. Vice-Presidente do Governo sobre a ausência das medidas de apoio do Governo da República à região autónoma da Madeira face à pandemia Covid-19. Este debate foi proposto pelo PSD e pelo CDS e foi aprovado pelos restantes partidos, portanto, por unanimidade. Debate de urgência na próxima terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira com a presença de Pedro Calado, o Vice-Presidente do Governo Nacional, face ao silêncio do Primeiro-Ministro António Costa às solicitações feitas pela Madeira há dois meses. A região pede meios para dar resposta à crise económica e social devido à pandemia. A Conferência dos Representantes chambou ainda um outro debate requerido pelo JPP com caráter de urgência sobre o transporte público de passageiros em veículo, táxi e DVD. A Comissão Política do PSD Madeira condena o Governo da República e o Chefe de Estado por não terem atendido ao interesse superior da região na crise provocada pela pandemia Covid-19. Os socialdemocratas estiveram reunidos para analisar a atual situação política. José Prado, o secretário-geral do PSD, critica os partidos da oposição na Madeira e não poupa o Presidente da República. Contra o populismo e a demagogia da oposição, o PSD Madeira continuará a trabalhar em prol de todos os madeirenses e, nesta fase, a favor da recuperação social e económica que se impõe reafirmando a sua total disponibilidade para executar todas as soluções, seja em diálogo com o Governo da República, seja no Parlamento Nacional, no sentido de garantir a defesa do interesse superior desta região. Interesse superior que tanto o Governo da República quanto o Presidente da República ignoraram infelizmente e, mais uma vez, esperando que nos próximos meses o sentido e o dever de Estado falem mais alto de quaisquer outros interesses. José Prado arrealçou ainda que a Comissão Política do PSD apela aos militantes do partido para que cumpram as regras determinadas pelas autoridades de saúde, mas arrealçou que o partido tem de voltar ao terreno já a pensar nas próximas eleições. Neste sentido, apela-se que toda e qualquer ação partidária respeite os princípios e as regras emanadas pelas autoridades de saúde regionais. Por forma a que não se coloque em causa, o trabalho está agora desenvolvido em prol da nossa população. Paralelamente, esta Comissão informa que está a ser delinado, neste momento, e em parceria com as Comissões Políticas Conselhias, uma estratégia de atuação partidária rumo às autárquias de 2021, que permite ultrapassar estes constrangimentos e assegurar que a mensagem política continue a chegar aos seus destinatários e que, acima de tudo, a defesa dos interesses da Madeira continue a ser, a todos os níveis, uma prioridade para que, no próximo ano, o PSD Madeira continue a ser um partido vencedor. Estratégia de vitória, que, estando a ser preparada, será para desenvolver de forma faseada e diz que todos, sem exceção, como até agora, se concentrem no todo e não nas partes, evitando a dispersão e a projeção de cenários inconsequentes e colocando, como sempre, o interesse do Partido acima de todos e com os quais interesses individuais. Objetivos eleitorais do PSD, a Comissão Política do Partido, congratula-se e reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo Regional no combate e contenção da pandemia Covid-19, enaltecendo as 130 medidas que, exclusivamente suportadas pelo Orçamento Regional, foram tomadas para acotelar a resposta do ponto de vista sanitário, social e económico. O CDS mostra-se muito apreensivo com a situação de ataque. Lopes da Fonseca diz que caberá ao Primeiro-Ministro António Costa ajudar a companhia aérea que representa 70% das viagens entre a Madeira e o continente. Tendo em conta que a TAP representa praticamente 70% das viagens entre a Madeira e o continente, eu acredito que 70% dos Madeiras preferem viajar na TAP e seria incomportável para a economia regional, sobretudo para o turismo, que uma companhia de bandeira como a TAP continuasse nesta intermissão. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Ou seja, se a Companhia Aérea Nacional, a TAP, é tão importante para os portugueses e ainda mais para quem vive nas regiões autónomas, nomeadamente os madeirenses, e os estudantes que tão necessitam dessas viagens, seria totalmente inaceitável que uma decisão no limite de insolvência da TAP viesse a verificar-se. Quando há a possibilidade do Governo da República financiar a TAP, aliás, os governos europeus, já anunciaram, vão transferir milhares e milhares de milhões para as companhias aéreas dos seus países, e nós, o CDS, não veríamos com bons olhos, nem poderíamos aceitar, que o Governo da República não enverdasse por esse caminho de apoiar financeiramente a TAP pela necessidade que as regiões têm, pela necessidade que o país tem de uma companhia de bandeira. O líder parlamentar do CDS está preocupado com a situação da TAP, principalmente pelo facto de, nesta semana, a companhia aérea ter deixado muitos passageiros sem terra, uma situação que o Lopes da Fonseca considera inadmissível, tendo como base do problema esta indefinição do Governo da República em relação à transportadora aérea portuguesa. Esta quinta-feira, profissionais do Setor da Cultura e das Artes estão a realizar, durante todo o dia, uma vigília em frente à Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa integra-se num protesto nacional que pretende chamar a atenção para os problemas desta classe, que enfrenta graves dificuldades com o encerramento das atividades culturais. António Macedo Ferreira. Sem perder de vista as regras impostas pelas autoridades de suito, com o máximo de oito pessoas por turno, está a decorrer a vigília Cultura e Artes na Madeira. Luís Pimenta, um dos organizadores, diz que o objetivo desta iniciativa é dar voz a um setor que sempre viveu em precariedade e que nos últimos dois meses ficou sem qualquer fonte de rendimento e quase sem apoios do Governo. A luta contra a precariedade no setor não é de agora, mas faltam as respostas. Nós não queremos dizer nada. Na verdade, documentos já foram redigidos, já temos estruturas informais e formais a trabalhar em contato com a Assembleia. Nós estamos a fazer uma presença para ver se realmente essas medidas são credíveis, se abrangem toda a gente e se vão mudar alguma coisa nos próximos tempos. Luís Pimenta diz que a situação dos profissionais do setor da cultura e das artes na Madeira é um pouco diferente da do resto do país. Falta uma política cultural que funcione em rede e que aproxime os polos culturais do continente com os 10 ilhas. As problemáticas são diferentes de região para região. A Madeira sendo já em si um sítio afastado do próprio continente, há coisas que não chegam cá, há coisas que ficam a meio do Atlântico, por assim dizer. Depois temos um Governo Regional de uma cor de um partido e as Câmaras de outra cor, o que também as discussões políticas acerca da cultura levam sempre a pontos de vista diferentes e a maneiras de intervenção diferentes. Quando, na verdade, a cultura não precisa de um jogo de cadeiras, a cultura precisa de uma rede, de um suporte para continuar a viver e a fazer o que é necessário para a civilização. O direito à cultura é um bem imprescindível nas sociedades abertas e por isso Luís Pimenta lamenta que na Madeira a política do Governo Regional para esta área esteja construída numa lógica que não valoriza os artistas. Na região, termos uma Secretaria Regional que está ligada ao turismo, logo aí deixa todo um panorama do setor cultural completamente desligado e ignorado de problemas de financiamento, de problemas de públicos, etc. O tom crítico de Luís Pimenta é um dos organizadores desta Vigília Cultura e Artes que está a decorrer na Madeira em frente ao Parlamento Regional. Estes profissionais do setor da cultura e das artes reivindicam direitos laborais e apoios dos governos numa altura em que toda a atividade profissional está parada. A Vigília está a realizar-se esta quinta-feira em mais 18 cidades. Estes profissionais dizem que chega, exigem que o Governo da República dê respostas e traz um plano para apoiar este setor. Se uma rua vazia, um olhar vazio impressiona, imagina um prato vazio todos os dias. Este é o modo da campanha de ajuda do Banco Elementar contra a Fome. As campanhas Ajudaval nas caixas dos supermercados e online através do portal alimenteestaideia.pt decorrem a partir de hoje até 31 de maio. O Banco Elementar apela à mobilização dos cidadãos, à doação e à concretização dos objetivos de engariação face ao quadro de dificuldades do momento que atravessamos, com o acréscimo significativo de pedidos de ajuda e à impossibilidade de realização das campanhas em supermercados com voluntários. Em média, o Banco Elementar tem conseguido engariar cerca de 25 toneladas de alimentos. Em 2019, esta instituição recolheu 546 toneladas e apoiou 8.343 pessoas. A Madeira continua sem registro de novos casos de Covid-19, mantendo um cumulativo de 90 infetados. De acordo com o Boletim Epidemiológico Diário apresentado pela vice-presidente do IASA, Bruna Gouveia, há mais 5 doentes recuperados, passando neste momento 26 os casos de infecção ativa. Temos a reportar mais 5 doentes recuperados. São agora 64 os casos recuperados e 26 os casos de infecção ativos. Os doentes mantêm o estado e o acompanhamento pelas autoridades de saúde. Temos 361 pessoas também acompanhadas pelas autoridades de saúde nos vários conselhos da nossa região e, no total de testes realizados à Covid-19 na nossa região, temos a reportar que foram processadas 8.419 amostras e 7.520 doentes já fizeram testes na nossa região. No Hospital do Funchal foram realizados 68 testes a doentes internados, o que passaram por aquela unidade de saúde, todos com resultados negativos, tendo sido processadas neste tipo de pessoas 1.936 análises. Foram ainda realizadas 180 colheitas nas estruturas de apoio aos idosos e ajudantes domiciliárias, que igualmente deram resultados negativos, tendo sido processadas 3.088 amostras neste contexto. O Marítimo recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto no sentido de impugnar a decisão de suspender definitivamente a 2ª Liga, tomada a 5 de maio e que teve como consequência direta a subida da divisão do Nacional e o Farense. A notícia avançada pelo jornal Recorte, o emblema verde-rubro fez a sua contestação dar entrada a 15 de maio, tendo como demandada a Liga, ficando como contra-interessados precisamente os dois principais beneficiários da decisão. O presidente Carlos Pereira quebra assim o entendimento alcançado entre os clubes do futebol profissional no sentido de satisfazer as exigências das entidades oficiais para o regresso do futebol, colocando desta forma em cheque a possibilidade de o Nacional regressar à 1ª Liga, o que teria implicações direta na distribuição dos apoios concedidos pelo Governo Nacional com o prejuízo financeiro dos verde-rubros. Menos classificativas, mas a garantia da passagem do Rally Vim a dar em toda a ilha, o programa já está delineado pela Comissão Organizadora, cerca de 160 quilómetros serão percorridos em 16 provas especiais de classificação. As emblemáticas provas do Rosário, Palheiro Ferreiro, Terreiro da Luta, Boa Ventura e Santana mantêm-se no itinerário. Grande novidade é o parque fechado que este ano será montado no Cais 8, de forma a permitir aos adeptos do automobilismo um contacto visual com os carros, mas sempre no cumprimento das regras sanitárias que impõem um distanciamento físico entre as pessoas. Outra mudança relevante é a passagem de toda a estrutura do Rally Vim Madeira para as instalações da Escola Secundária Horácio Bento de Gouveia, na Cruz de Carvalho. Verificações técnicas, parque de assistências e a tenda de reabastecimentos, assim como a área dedicada aos meios de informação, mantém-se na Avenida Sacarneiro e na Praça CR7. Este ano, as verificações documentais passam a ser feitas também na Praça CR7. A manutenção do pódio com a estrutura já conhecida em anteriores edições do Rally, voltará a ser montada na Praça do Povo. A prova vai para a estrada nos dias 6, 7 e 8 de agosto. A jornalista Isabel Freitas Vieira. A jornalista Isabel Freitas Vieira. A CIDADE NO BRASIL